Pensou em Jeep, Jeep da Rujo Hiperdizes, loja aberta sábado e domingo e olha só, tem taxa zero e bônus de até 8 mil reais. Até 8 mil reais. Vamos começar então com o Renegade, mostra lá. Renegade custa um 2018 zero quilômetro, de 73.900 por 61.900. E não para por aí. Renegade automático 2019 zero quilômetro, 69.900. E tem também, olha, pra você que tem CNPJ, olha só a condição do Compass. Você empresário, Compass Longitude Flex 2019, de 127.990 por 105.800. E olha, bônus de até 8 mil reais. Até 8 mil reais, taxa zero, plano Nex. Uau! É só vir pra loja e conferir. E vamos lá pra seminovos. E todos os seminovos com garantia. Laudo e transferência grátis, é só aqui. Começa aqui, ó, Sportage, manda. Uma Sportage LX 2015, 69.900. Olha, tem outro carro, HR-V. É uma EX-L 2016, 72.900. Tem também aqui Compass, carro da casa. Compass Sport 2.0 2014, só 48.900. Mostra lá o ponto, olha o ponto. É uma Atrativ 2013, 24.990. Uma excelente oferta pra você, tem Tracker. Quer uma Tracker LTZ 2016, 59.900. Ao lado tem esse Cruze também ali, ó. É um LTZ 2014 Sedan, só 48.900. Olha esse C3 chegando pra você novinho, cara. Esse é 1.5 Tendente 2015, 30.900. E virando, virando, pra finalizar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, o Fit. Olha o que vai no carro. É um Fit novíssimo, EX Automático 2015, 52.900. É só anotar o endereço pra esse final de semana você vir aqui, vai lá. Avenida Sumaré, 1529. Tem o telefone de vocês. 3879-6730, é oportunidade. Ó, tem zero quilômetro, com uma grande condição pra você. E semi-novos, todos eles revisados. Revisados, com laudo pericial. E a transferência... É na faixa. É Jeep Daruja Hiperdizes. Sábado e domingo, vocês estão aqui. Direto. Esperando você pra fazer o melhor negócio. Corre. Vem fazer negócio com eles.